Música Eu vou bater um papo com o diretor do Centro de Cultura Musical de Campos. Ele é maestro e também é o presidente da ONG Orquestrando a Vida. Olha que bacana! E é motivo de muito orgulho pra gente. Olha, eu sempre digo, Johnny Williams, eu sempre digo, Johnny, que é emocionante quando a gente faz uma entrevista de grande valia. Que a gente mostra que ainda tem pessoas preocupadas com o próximo. Que é difícil de se ver, né? A gente vê tantos desastres, tantas catástrofes. Mas quando a gente pega uma pessoa como você, que é iluminada, que é um presente de Deus, pensando no próximo, querendo ajudar. É muito bonito, né? Não é, gente? Então, o ponto básico tá aqui pra mostrar tudo isso e muito mais pra você. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa viagem. Primeiro, vamos começar dessa viagem linda a Portugal, dessa apresentação que eu soube que foi um sucesso. Conta pra gente. Olha, Valéria, foi realmente, assim, emocionante. Porque, além do sucesso do palco, a gente conhece o bastidor de cada um. E você vê... Nossa, eu fico emocionada até em falar. Você vê aqueles 74 músicos em palcos importantes da Europa, de Portugal. Em um dos cinco maiores teatros da Europa. dando um concerto com o teatro completamente lotado, com fila de espera, pra ver essas crianças que são da nossa cidade, da periferia da nossa cidade, tocando. Quer dizer, isso deixa a gente emocionado. E não tocando... Eu falo pra eles, vocês são músicos. A história de cada um é muito importante. Então, vamos começar assim. Vamos falar um pouquinho do projeto, né? Pra quem tá em casa entender direitinho. Porque aqui, na ONG, são crianças que começam a partir de que idade? As crianças começam a partir de seis, sete anos e vamos até 17, 18. Embora muitos fiquem, porque já se tornam multiplicadores do projeto. O que é isso? Eles passam a administrar aulas e monitorar outros alunos que, como eles, foram monitorados também no passado, né? Então, aí agora nós vamos explicar também, pra quem tá ali assistindo, o seguinte. Como é que funciona pra poder conseguir um espaçozinho na ONG pra participar desse sucesso todo? Valéria, todos, todos são bem-vindos. Nós recebemos crianças, principalmente, ou somente, vamos dizer assim, deixar claro, de escolas públicas. São crianças que precisam, que a gente pode oportunizar, através da música, um caminho melhor. E é bom que a gente deixe claro que nós somos um projeto que profissionaliza. Nós não somos um projeto, assim, que a música é boazinha. Não, não. É um compromisso sério em preparar para o futuro. Tanto que nós já temos uma orquestra que se profissionalizou, que é a Orquestra Municipal de Campos, que nós temos a honra de estar administrando aí para a Prefeitura. Então, todos são bem-vindos. Talento, não importa. Um tem mais, outro tem menos, não importa. A disciplina é que vai ser mais importante aí em administrar o talento, sendo pouco ou muito. Sim, mas a disciplina se aprende aqui, né? Porque o bacana, assim, que eu já procurei saber, é que aqui, né, é um centro musical, né? Então, a criança vem para cá, ela vai aprender música, mas ela aprende disciplina. Por quê? Para ela estar aqui, ela tem que estar bem na escola, ela tem que estar bem em casa, não é? Sim, nós temos um acompanhamento, temos uma equipe inteira que acompanha, tanto no colégio, quanto com a família, em casa, através da assistência social, temos a questão do colégio, até reforço escolar, psicólogo, tem uma equipe enorme que acompanha essa criança para que ela esteja bem aqui e, principalmente, que ela vá bem no colégio e na família também. A música já tem, já facilita para a gente esse canal, porque eles se apaixonam. As pessoas entram aqui e ficam, mas como que pode? A gente tem seminário sábado e domingo, a ONG está lotada e as pessoas, mas como que pode? Eles ficarem aqui oito horas da noite de sábado, eles deveriam estar em shopping ou com os amigos e eles felizes, é porque eles se apaixonam. E através dessa paixão, desse amor, nós podemos canalizar para onde a gente quer levar, porque existe toda uma filosofia por detrás de todo esse trabalho, né, que é uma filosofia muito importante do El Sistema, que é um produto venezuelano, em que se trabalha a música como todo, como indivíduo. É esse caminho que a gente sempre está levando. Que lindo, né? Agora, conta para a gente um pouquinho como que surgiu essa necessidade, qual a necessidade que você teve de criar essa ONG, que é um trabalho super bonito, né, e um projeto desse você conseguiu, porque você deve matar um leão por dia, né? Muitos. Não é? Mais de um? Muito mais, muitos, muitos, muitos. Hoje, então, foram muitos já. Então, conta para a gente um pouquinho dessa necessidade sua de criar a ONG. Então, nós conversamos um pouquinho e deixamos que no passado, quando eu fazia faculdade em São Paulo, música. Eu fui trabalhar em um projeto, em uma comunidade, no Morumbi, e que ficava dentro do cemitério, praticamente. E eu fui convidado para fazer um projeto de reforço escolar. Só que eu comecei a usar a música. E isso foi muito bom para eles, porque melhorou muito a vida deles, mas eu acho que mais do que eles, a minha. Porque eu ia fazer visita na comunidade, aos seus pais, eu ia conhecer a realidade das famílias, eu saía dali super preocupado com eles. Até hoje, eu fico pensando onde que está fulano, o que ele está fazendo, que é tanta violência em São Paulo, né? Onde está aquele menino que era tão importante, né? Isso mexeu muito comigo. Quando eu voltei para a campus, e que eu tive a oportunidade de estar trabalhando, abrir o Centro de Cultura Musical de Campos, estar na direção, muitos me procuravam. Eu ficava, meu Deus, puxa, é oportunidade, é oportunidade. Com a visita dos venezuelanos, há 18 anos atrás, em campus, aí eu falei, bom, é agora. É agora ou nunca. É tudo ou nada. Tudo ou nada. E começamos com muitas dificuldades, muitas dificuldades, muitas, de muitas. E com muita persistência, né? Porque a gente não pode tirar o olhar, a visão da missão. Nunca. Nunca. Você sempre está olhando sempre à frente, e sempre olhando o outro. E, sabe, Valéria, agora são tantas, mas tantas, tantas pessoas que acreditaram no meu sonho, no sonho do Maestro Luiz Maurício e de outros, que agora é tarde. Agora vou morrer aqui dentro. Agora ninguém me tira. Não, agora ninguém me tira. Só Deus mesmo, que é o responsável por tudo isso, que pode dizer um não para mim, mas os outros vão ter que realmente dizer um não bem dado e, assim mesmo, a missão é muito mais valiosa na vida dessas crianças e desses jovens e das suas famílias. Aqui, olha. Esse aqui é o Odilon, que veio para cá também, gurizinho, e hoje é maestro e violinista. Quero saber, quero que você conte para o meu público o que mudou na sua vida. O que a música fez com você? Foi uma experiência incrível. Mudou totalmente. Antigamente eu ficava na rua, brincava de bola, andava com as suas vezes, com as pessoas erradas, falava um monte de coisas inapropriadas. Então foi uma experiência, está sendo uma experiência, tenho certeza que tem muita coisa ainda para vir, principalmente me ajudou na escola, que na escola era muito elevado. E suas notas na escola? 100% melhores, totalmente. Totalmente, todo mundo falava que quando eu entrei para a música, mudou totalmente. Você mudou completamente com a música, né? Com certeza, completamente. Agora você é responsável por uma galerinha, né? São quantas crianças? São mais ou menos 80 crianças. Nossa, que lindo, gente. E aí, como é que você acompanha isso? Porque também você acaba se emocionando com a história dos guris, né? Como é que você se sente agora, sendo responsável por eles? É um privilégio enorme, é uma emoção muito grande, não tem nem palavras para explicar essa emoção. A gente se vê nas crianças, tem algumas crianças, a gente se vê nelas, elas abraçam a gente, tratam a gente com carinho. Você é o mais novo maestro? Sim, sou o mais novo. Há quanto tempo você é maestro? Ah, um mês. Nem um mês direito. Conversou agora, gente. Aí você, como é que é esse acompanhamento com os alunos? É, tem aulas de dois, três vezes na semana. É um acompanhamento especial com eles, porque eles são novos, a orquestra nova, iniciante, tudo. Então é um acompanhamento especial, um carinho especial. Tem que idade de alunos crianças? Como é assim que idade? De os sete anos a quinze anos. Nossa, é uma responsabilidade, né? Que bacana, meus parabéns. Obrigado. Gente, vocês estão gostando? A apresentadora até gaguejou, viu? Vocês estão gostando? Tá bem bacana, né? Agora é o seguinte, eu quero saber um pouquinho da base familiar, da estrutura familiar de uma pessoa tão especial, de uma pessoa tão iluminada, não é? A gente tem que ressaltar, sim, essas pessoas merecem, sim, essa dedicação nossa, de quem tá na mídia, entendeu? Não é esse reconhecimento, não é tudo de bom? Então a gente tá aqui pra esse ponto básico, vocês sabem, né? Tá sempre coladinho com essas pessoas especiais. Agora é o seguinte, eu vou bater esse papo com você, mas no próximo bloco, tá? Que tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês, as orquestras, e falar dessa apresentação, falar com mais detalhes em Portugal, em Nova York, né? Chique, né? Então, segura aí que eu volto num minuto.